Que a Fernandinha não é muito nova, mas todo mundo tá sabendo, né? Todo mundo sabe que ele é pessoa que ele não bate muito bem na cabeça dele Mas hoje, pessoinhas, neste ilustre canal, eu vou contar pra vocês especificamente 5 coisas estranhas a respeito da minha pessoa que eu faço que eu acho que são estranhas Eu acho que são estranhas, pode ser que você não ache estranha, mas eu acho muito estranha Música Uma coisa que eu não consigo fazer, gente, sério, é eu não consigo comer se eu ver a pessoa preparando a comida É uma coisa assim de mim que eu fico observando, sabe? Eu sou muito observadora e eu sou muito enjoada, eu sou chata Mas eu sou chata pra caramba com o negócio de comida, sabe? Fazer comida, higiene, essas coisas, eu sou chata demais com o negócio da relação da comida Então se eu ver alguém fazendo comida, por mais que a pessoa seja a mais gênica da vida Eu não consigo depois comer a comida, entendeu? Então se alguém me chamar pra comer, sabe, gente? Se você me chamar pra comer na sua casa, não me chama enquanto você estiver preparando a comida Você chama só quando eu estiver chegando pra comer Eu tenho que chegar pra comer Eu tenho tique com sutiã Só vai ter tique nervoso Eu tinha um amigo no trabalho que ele tinha um tique de ficar fazendo assim Ele falava com você e fazia assim Eu tenho tique com sutiã, de ficar assim, ó Talvez vocês nunca tenham reparado nesse vídeo Porque quando eu tô falando, eu geralmente estou gesticulando Geralmente tô, sei lá, quando eu tô falando assim até que eu esqueço Mas se eu estiver parada, eu fico assim, ó Tem blusa Se eu sair com uma blusa branca, por exemplo Uma camiseta branca É logo em que ela fica com a marca do dedo aqui certinho, ó Porque logo na conta eu fico assim Se eu estiver dentro, não importa se eu estiver sentada, se eu estiver na rua, não importa Se eu estiver com sutiã, eu fico assim É um tique nervoso, gente Todo mundo tem tique nervoso Eu ia falar que você não tem, eu também tenho, amiga Eu tenho uma mania muito feia de arrancar cabelo Sim, arrancar cabelo Por exemplo, eu tô mexendo aqui no meu cabelo, né Meu cabelo é muito fino Ultra, maxi, mega, wonderful, power, fino Tipo cabelo de, sei lá Tipo teia de aranha Um monte de teia de aranha junto, bem fininho Imagina, meu cabelo é muito fino Só que vez ou outra eu acho o cabelo mais grosso Cabelo mais enrolado, assim, mais grosso Aí eu venho assim, eu não dou conta Quando eu vejo, eu tô mexendo Quando eu vejo, eu pá, igual agora Arranquei o cabelo Eu tenho uma mania de arrancar cabelo E isso é muito feio, tá, Fernanda? Não faça isso mais Fernandinha aqui não toma e nunca tomou uma vacina na vida Sim, eu não tomo vacina de forma alguma Rubel, febre amarela, H1N1, Paraná, caixa de fósforo Pra você ter que tomar de 5, 5 anos, 10, 10 anos Essas que iam na escola Gente, eu nunca tomei uma vacina na escola Eu fugia, igual de após a cruz de vacina Teve uma vez que juntaram, acho que 4 pessoas Pra tentar me dar uma vacina na escola e não conseguiu Mas Fernanda, você tá dando um exemplo pessoal Não sei o que, gente Não tô falando que você não toma vacina não Tomou todo mundo vacina Mas eu não tomo Eu não tomo E por último, algo muito estranho Que inclusive eu perco muito tempo da minha vida fazendo isso E eu fico chateada porque eu perco tempo fazendo isso É ficar relembrando fatos e situações que eu vivi E imaginando elas de outra forma Se eu tivesse falado diferente Se eu tivesse feito diferente Gente, isso é muito esquisito Por exemplo, assim Ontem, vamos supor que eu saí e conversei com uma amiga E eu tive que dar algum conselho pra ela Aí eu fico depois, eu chego em casa Aí eu fico matutando Sabe, você fica martelando, martelando Sobre se eu tivesse falado aquilo Eu poderia ter usado aquela palavra Não E se eu tivesse falado assim Aí eu fico falando na minha cabeça Às vezes até eu falo em voz alta O que eu poderia ter falado e ter feito naquela situação Isso serve pra qualquer coisa Qualquer coisa que eu faça Se eu tiver Se eu for num encontrinho com 300 pessoas Eu fico imaginando depois Como eu poderia ter agindo e falado diferente com essas 300 pessoas Gente, isso é muito esquisito E eu perco o maior tempo da minha vida com isso Eu tenho que parar com isso Isso é muito feio E agora eu quero conhecer vocês Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários Quais são os fatos estranhos E muito estranhos e esquisitos que vocês têm E quais são as manias Sei lá, coisas esquisitas Deixem aqui nos comentários se eu quero conhecer vocês, tá bom? Não se esqueçam de dar um joinha no vídeo Por favor, o coisinho precisa de joinhas Para divulgar o meu trabalho, tá bom? Um grande beijo pra vocês Até a próxima Tchau, tchau